Quem é que é? Rá daí pessoal! Vamos fazer silêncio, virar pra frente pra gente aqui. Na aula de hoje, vamos falar sobre um pensador português, chamado Pobre Muta de Souza Santos, que nasceu de 1970, que é energivo ali, né? E vai refletir sobre as epistemologias do sul. Que epistemologia vocês sabem? Epistemologia é sempre o mundo. De alguma coisa. Epistemologia, em grego, é conhecimento. O sul aqui seria a periferia do mundo, hemisfério sul. Então ele vai desenvolver uma teoria que vai refletir sobre o conhecimento produzido na periferia do mundo, no sul global, hemisfério sul, e é considerado o conhecimento inferior. Somente a ciência europeia, moderna, com a extensão dos Estados Unidos. Que é um grande conhecimento. Por exemplo, os conhecimentos ancestrais dos povos indígenas, dos povos aborígenes, dos povos orientais, dos povos asiáticos, dos chineses, dos japoneses, dos povos africanos. Todos esses saberes, essas tradições e esses conhecimentos não valem de nada porque não é ciência. Apesar de que a ciência europeia, bomba esses conhecimentos e transforma em ciência, por exemplo, os conhecimentos dos povos indígenas sobre as plantas medicinais. Aí é em busca da farmacêutica que pega esse conhecimento e transforma essa planta num remédio e começa a vender, e nem dá os devidos direitos, os devidos créditos aos povos indígenas que descobriram ou utilizavam para eles saberem. A verdade transforma isso em algo que também é lucro e quem inventou e descobriu não ganha nada. Então não há justiça social sem justiça cognitiva global. Ou seja, nós temos que também reconhecer os saberes, os conhecimentos e tradições de outros povos. Inclusive dá eles os créditos devidos naqueles conhecimentos que deram oportunidade para a Europa chegar onde elas estavam. A Europa dominou o mundo no início da modernidade com três instrumentos, a pólvora, a bússola e o papel. O papel para divulgar as ideias, a ideologia, a pólvora para examinar através do fogo e da força, e a bússola para poder se orientar nas navegações. Essas três invenções são chinesas. Mas a Europa as usou e até as aprimorou. Hoje tem os GPS, tem a bomba nuclear e tem os componentes digitais, onde as informações circulam, as redes sociais. Em 1966 foi formado o dia 7, um dos sete países mais índices do poder do planeta. Os países mais índices acham que é o direito de poder decidir o destino do resto do mundo. Os sete Estados-nações mais índices do mundo, eles se reunem todos os anos para poder discutir questões globais. E quem mais está interessado, muitas vezes, não tem nome de inglês. Por quê? Não há justiça cognitiva, o saber, o conhecimento, as tradições dos quais o povo importa. O que importa é a ciência europeia, o moderno. Em 1997, o território indiano XIV, Visvanatã, ele criou o termo justiça cognitiva. Cognitivo vem de conflicção, de conhecimento. Não há justiça em relação ao crescimento, aos benefícios créditos e reconhecer outros tipos de saberes, que não saberes da ciência moderna, da ciência europeia. O seu livro é um pernaval para a ciência, que sai sobre ciência, tecnologia e tecnologia. Em 2001, o Fórum Social Mundial foi fundado no Brasil, pelo governador de Souza e Santos, e com outros ativistas, que são contra a globalização, que leva o capitalismo e transforma tudo em mercadoria, inclusive, desapropria os saberes e condições dos povos originais, transforma esse produto em mercadoria e mente como se fosse a invenção deles. Para discutir caminhos alternativos entre os movimentos sustentáveis e justiça econômica. Em 2014, o sociólogo britânico D. D. Imbres usou as ideias do governo de Souza e Santos, sobre a pluralidade de conhecimentos, para poder considerar criticamente o desenvolvimento da sociedade cosmopolita moderna, e parte da Europa como centro e referência. Então, a Ordem Mundial Capitalista Ocidental não sonha as raízes profundas aí, estratificando, separando um norte rico desenvolvido, donando um verdadeiro conhecimento que é a ciência. O sul, pobre, subdesenvolvido, cheio de mitos, de crendices infundados e superdições. Estão estratificando as nações não apenas em linhas econômicas, então não tem só divisão econômica de riqueza e nem política de poder, mas também no campo do conhecimento. Conhecimento dos povos do sul são considerados mitos, lendas, subversões, mentiras, fantasias. Isso resultou em uma batalha cultural na qual o norte do mundo, com a sua cultura baseada na ciência, considerada o sul culturalmente inferior, do sul, cheio de grandíssimos superdições, que não tem fundamentação alguma na perspectiva do centro-europa. Então, a igualdade normal só poderá ser alcançada quando as culturas entrarem no diálogo, fundamentado aí no respeito do mundo e no reconhecimento das diferentes formas de conhecimento. Então, não é só a ciência que é conhecida, religião, arte, filosofia, tradições, saberes e práticas dos povos, da lei, da África, da Ásia, tudo isso ali são também conhecimentos. Então, é uma relação entre o futuro e o poder, e o caminho tecnológico da Queirola tem parte disso, tá? Só pode dormir na frente, né? Boa tarde até a semana que vem. Tchau, presidente. Tchau, presidente. Tchau pra vocês. Boa tarde até a semana que vem.